A CIDADE NO BRASIL A Lei de Lubov diz a lenda que um conde solitário a conheceu por acaso e que eles eram a alma gêmea um do outro. Aí eles se instalaram no castelo Lubov e tiveram um bebê. Então, uma tragédia horrível aconteceu. Uma noite o castelo pegou fogo misteriosamente e os dois morreram. Quando eu estive lá no castelo, deu pra sentir o poder do amor deles. E pelo que dizem, a alma de um dos dois ainda está presa lá nas ruínas. A lenda está errada. Foi apenas a esposa que morreu. E o castelo não pegou fogo misteriosamente. Ele foi incendiado por vocês. Vampiros! Tá bom. Escondem-se. Eu cuido disso. Vampiro! Marta! Eles são os verdadeiros monstros. Puxa. Eu construí este castelo por amor, para proteger a nossa filha. Um pai faz qualquer coisa para proteger a sua família. Até trair sua própria confiança. Mas agora... Mavis está gostando de você. O quê? Eu... É que... Ah, que bom. Tudo bem. Você é uma boa pessoa. Se o mundo fosse diferente, talvez fosse até possível. Drac, a gente está no século XXI. As pessoas não são mais como eram antes. E você pode me garantir que se nós aparecêssemos, as pessoas nos aceitariam? Todas elas? Não. Você tem razão. Eu vou embora de vez. Diz lá que rolou uma emergência. Sei lá. Ou que aquela velhinha esfomeada me engoliu. Não, 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 não. Não quero estragar a festa de aniversário dela. Você pode sair de fininho no final da festa. Desculpa. A última coisa que eu queria era magoar a Mavis. Ou você. Olha, você não leva muito jeito para Frankenstein. Mas até que daria um ótimo vampiro. Na real? Porque eu já saquei o seu olhar vampiro hipnótico. Ai, não. Vai começar. Então faça. Cuidado. Você está sob o meu poder. Eu ordeno que você seja um lobisomem. Tenho um filho abessa, meu. Alguém me coça. Tô com pulga, meu. É, porque lobo tem pulga, é. Mas não explica a piada. Perde a graça.